Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. A pergunta da semana no último dia do ano é o que você considera que foi realmente importante na sua vida neste ano que passou? O que deixou uma marca importante para você? Que você, por exemplo, gostou muito? E daí tem uma segunda perguntinha que é Envolver o dinheiro? Para a gente aproveitar o embalo para pensar as resoluções de começo de ano que são tão comuns e populares. Todo mundo gosta de fazer resoluções de começo de ano. Para você daí colocar as suas prioridades. Lembra do que realmente fez a diferença para você no ano que passou? Para tentar calibrar bem o que você gostaria que acontecesse neste ano que se inicia. Feliz ano novo a todos!